Olá queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já deu seu like? Você já fez seu comentário? Você se inscreveu em nosso canal? Tudo isso é muito importante para que o YouTube recomende nosso canal para outras pessoas. Também fica outro convite. Você conhece a Afrobras? Uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do país. Conheça a Afrobras, eles fazem um trabalho extraordinário. Bem gente, hoje o assunto é maravilhoso. Aliás, como a grande maioria dos nossos vídeos e do nosso canal, um médium, alguém da nossa diretoria, chegou até nós e fez uma pergunta muito interessante. Nos disse o seguinte, existe uma maneira, uma posição de mãos, alguma coisa especial para dar um passe? Será que um passe exige algumas coisas que a gente não conhece? Sim, o passe é uma verdadeira ciência dentro do estudo da espiritualidade. Passe não é algo tão simples assim e exige uma série de questões e de conhecimentos para que o médium possa transmitir o seu melhor para alguém que necessita. O passe, nós já falamos várias vezes aqui, sobre aura, sobre eletricidade estática, sobre quem foi Franz Mesmer no século XVIII, um homem que venceu preconceitos, que colheu inclusive a incompreensão da sociedade da época, por ser um grande magnetizador, não chamava o médium passista, médium passista é quem dá passe. Vamos falar também das fotos Kirlian, as fotos Kirlian nós já falamos a respeito também. Nós vamos deixar todos esses links aqui embaixo, porque é muito assunto que nós vamos saltar para conseguir falar uma pergunta, um assunto aparentemente simples, mas não é. Você precisa conhecer todas essas coisas para compreender toda a grandeza de um assunto que se desdobre em milhares de outros, que nós vamos falar aqui hoje. As fotografias Kirlian, que nós vamos mostrar inclusive aqui algumas, durante o nosso vídeo, elas mostram a aura das pessoas, de coisas, de objetos inanimados. O que é a aura? É a eletricidade estática que percorre ou está ali no corpo. No caso do ser humano ou dos próprios animais, diferentemente dos inanimados, os seres humanos ou os próprios animais, eles coletam energia também do ambiente onde se encontram, de outros seres vivos ou até da natureza. Ele agrega em si. Então, não é tão simples uma aura de um ser humano ou até mesmo de um animal. Alguns médiuns que são videntes ou clarividentes, que são capazes de enxergar a aura de pessoas ou animais, eles são capazes de identificar e dizer que a pessoa está bem ou não, se está doente ou não. Inclusive, alguns conseguem até identificar o estado e qual a doença que a pessoa se encontra. Pessoas que cultivam certos pensamentos negativos, elas apresentam auras escurecidas, apresentam cores como o próprio vermelho, que é a cor da ira dentro da aura dessas pessoas. Inclusive, enxergo pontos escuros, verdadeiros turbilhões ou verdadeiros pontos que mais parecem ralos, ralos de pia, sim, absorvendo tudo para si. São aqueles vampiros espirituais, que nós chamamos, que estão tão desitalizados, estão precisando de tanta energia para si, que nós, médiuns clarividentes, enxergamos aqueles ralos de energia dentro da sua aura, em certos pontos de sua aura, absorvendo tudo que tem à volta. Por isso que muitas pessoas chegam e dizem assim, ao chegarem no ambiente, puxa vida, eu fui lá, puxa vida, eu estive visitando fulano e estou me sentindo tão cansado. Parece assim que me sugaram todas as energias. E é verdade, foi sugado mesmo. Alguns médiuns também clarividentes chegam até em alguns ambientes, frequentados por espíritos pouco esclarecidos, e sentem a energia do ambiente e enxergam luz, cores e sombras também dentro desses ambientes. Vocês vejam como é incrível esse estudo. Mas nós falamos de aura, nós falamos de energia que percorre os nossos corpos. Quando o médium diz que se doa através dos seus trabalhos espirituais, sim, ele se doa. Não é só o seu tempo, não é só a sua presença nos trabalhos. Ele doa parte de suas energias, do seu próprio corpo, para que os passes possam ser transmitidos às outras pessoas e as outras pessoas ficarem bem. Por isso que é tão importante para um médium, e nós cobramos tanto, e os guias espirituais dentro da Umbanda e de todas as outras religiões mediúnicas, cobram tanto a prece, o banho de ervas, e tudo que possa reenergizar o médium, deixá-lo bem, fluidicamente, para que ele possa transmitir o seu melhor para outra pessoa. Agora, muitos médiums, dentro desse quadro, bebem álcool, têm noites de sono mal dormidas, têm pensamentos de ira durante o dia. Isso é uma das coisas que mais nós pedimos para os nossos médiums de nosso terreiro. Tomem cuidado com o dia de trabalho. Evitem se incomodar demais. Se for muito provocado, finja que nada está acontecendo, mas não partilhe daquele momento de ira com outra pessoa. Então, ele é muito importante para que nós possamos estar bem para transmitir energias para outras pessoas. Então, as conversas que nós temos no dia de trabalho, o uso de qualquer tipo de entorpecente, como o próprio álcool, noites mal dormidas, às vezes, atividades que desgastam barbaramente o médium, as suas energias, como o próprio sexo. O sexo não é algo sujo espiritualmente, como muitos podem pensar, mas é uma atividade que gasta muita energia do médium, gasta muita energia do corpo físico. E o médium vai ir para um trabalho desvitalizado, fraco e enfraquecido. Por isso que nós pedimos, por favor, tomem certos cuidados no dia de trabalho, para que você possa transmitir o seu melhor. Mas vamos voltar lá para a transmissão dos passos. Nós sabemos que a eletricidade estática se reúne aonde? na natureza. Nas pontas. Sim, nas pontas. Uma das coisas que mais é recomendado que qualquer pessoa conhece é diante de um grande temporal. Se você se encontra num campo aberto, não vá para debaixo de uma árvore, porque muito provavelmente existe a probabilidade dessa árvore ser atingida por um raio. Não é verdade? Pois é. Muitos rebanhos, infelizmente, de gado foram perdidos, porque os animaizinhos que não sabem desse princípio, no meio de uma tempestade, eles vão todos para baixo de uma árvore em busca de abrigo. E justamente aí que cai o raio e às vezes mata dezenas de animais que foram se resguardar debaixo de uma árvore. Mas onde são as nossas pontas? No nosso corpo humano. Já aqui a eletricidade estática se reúne nas pontas. Você nunca falou de brincadeira que entrou num lugar e ficou de cabelo em pé? Cabelos são pontas em nossos corpos. Mas existe outra coisa, mais importante ainda, a mão, os dedos. Os dedos são as nossas pontas. E não são só instrumentos de trabalho tão importantes no ser humano, mas são também instrumentos de transmissão de energias de um corpo a outro. Nós sabemos, através de livros extraordinários, aliás, eu recomendo dois livros na sua biblioteca. Todo umbandista, todo reikiano, todo médium que seja passista precisa ter e ler esses dois livros. O primeiro é esse aqui, Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo. Este livro, publicado pela editora Pensamento, é um dos livros básicos que todos precisam conhecer. Outro livro também é, que eu tenho aqui, junto comigo, que é Passes e Radiações, de Edgar Armand. Bom, só que esse livro, Passes e Radiações, eu tenho ele na forma digital. Eu não tenho ele publicado em papel. Então, eu não posso mostrar para vocês. Mas vou deixar aqui as imagens dos livros, das capas, e aqui embaixo o nome dos livros, para que você adquira e leia. Se você ler esses dois livros, que são aparentemente simples, você vai ter uma ideia fantástica de como é o Passes, de como é transmitido, as cores de auras que existem e uma série de questões importantíssimas que todo médium de Umbanda, que todo médium de Umbanda é um médium passista, à medida que ele entra numa corrente para trabalhar, como qualquer outro médium de outra seara mediúnica ou até um reikiano precisa conhecer. São dois livros basilares que nós podemos dizer. não são livros novos, são livros antigos, mas veja bem, esses livros antigos foram copiados e copiados, dado uma maquiagem por novos autores, mas na verdade, na verdade, são esses dois livros que se baseia tudo o que foi escrito depois. Então, se você conhecer eles, conhece tudo. É importante falar e conhecer de como é transmitido o paz. Já vimos como o médium tem que estar. O médium tem que estar equilibrado, tomar um banho de descarrego, estar bem, se sentindo bem, sem nenhuma doença, nenhum resfriado, nenhuma doença que, contagiosa, ou que está minando as suas energias, não praticar sexo no dia de trabalho. Ele tem que estar bem, usar entorpecente de forma alguma. Isso nenhum médium pode usar. Bom, aí ele vai para transmitir o paz. Como é que ele posiciona as mãos? Muito simples. Quando a mão está espalmada assim, com os dedos abertos, é um verdadeiro chuveiro de energias que são transmitidas na ponta dos dedos. Quando o médium faz isto, a energia se concentra aqui, no centro da mão. Quando o médium faz assim, junta a ponta dos dedos, sai um feixe de energia único, extremamente potente, capaz de dissolver as formas mais incríveis de dores, inclusive energéticas, que você possa conhecer. Então, são várias formas de apontar os dedos que você pode fazer. E eu lembro aqui, que coisa incrível, vocês conhecem aquela posição dos dedos, os mudras, na Índia? Vocês nunca perceberam que as estátuas de Buda, sempre ele está com uma posição dos dedos, ou assim, ou assim, ou as mãos posicionadas assim, enfim, existem centenas de mudras que, na verdade, que, na verdade, fecha pontos de energia que permitem uma concentração energética qualquer, ainda mais ligada com a ponta dos dedos, que cada um dos dedos se relaciona com um campo de energia diferente no nosso corpo. É extremamente complexa a coisa. Mas os indianos, nós podemos dizer, com forma muito tranquila, foram extremamente sofisticados no estudo da transmissão de energias e conhecem muito bem. Quando você fecha os dedos assim, e eu estou deixando uma imagem para vocês, cria-se um círculo, um campo energético fechado, que não há fuga de energia. Você concentra toda a energia em si durante uma prece. então não pode ser roubado, compartilhado as energias de uma pessoa. Então nós, quando nós transmitimos um passe, você transmite o passe assim, não é verdade? Depende. Você pode ser assim, transmitindo pelo meio da mão, você pode fazer um feixe de energia sobre a pessoa, se for necessário, você pode fechar os dedos assim, transmitindo energia para a pessoa, e você, depois do movimento do passe, você faz o que com as mãos? Fecha. Você dá o passe, quando termina, fecha as mãos e coloca ao longo do corpo. Dá o passe novamente, fecha as mãos e coloca ao longo do corpo. Porque você fecha o seu campo energético, fluídico, para não ficar transmitindo energia para todo o ambiente como se fosse uma estrela cadente, perdendo energia à toa. Durante um passe, você dá o passe, fecha o circuito e coloca ao lado das mãos. Assim, é possível você transmitir uma energia fantástica durante muito tempo para as pessoas. Mas o médium se doa sozinho o tempo inteiro, só a sua energia? Credo, você vai dizer assim, que horror, eu estou transmitindo toda a minha energia durante o passe. Não. Esse é o passe material que qualquer pessoa pode transmitir, que é o passe de si mesmo para outra pessoa. Naturalmente, transmitindo de si mesmo tem que estar bem. Não é verdade? Nós já explicamos. Mas existe o passe misto. O passe misto que é o que nós fazemos dentro de nossos terreiros e da maioria das searas mediúnicas está a sua energia material do seu corpo físico mais energia do que os espíritos transmitem para nós. Eles trazem energias dos ambientes mais diferentes possíveis, do fundo das matas, do fundo dos rios, da atmosfera, das plantas de todo lugar. Eles transmitem para nós, nós coletamos essa energia junto com a nossa e transmitimos para quem precisa. Esse é o passe misto, não apenas transmitido por nós, mas também pela espiritualidade superior. Por isso que passe um assunto que se desdobre em milhares. Eu poderia falar como as entidades trazem essas energias, o que acontece em nossos corpos, dependendo do pensamento das nossas atividades. Nós poderíamos falar das cores da nossa aura, que existe uma música belíssima de Gilberto Gil, que todo mundo conhece, que fala que o médium clarividente pode enxergar a aura de outra pessoa e é verdade. O médium clarividente, médium vidente, ele chega no ambiente, ele já, só olhando para a pessoa, até para um animalzinho, que já tem também a sua aura, ele consegue identificar aquela doença que a pessoa tem pela coloração, pelos buracos da aura que se formam a verder os ralos de energia, sugando energias do ambiente. Ele sabe se o ambiente está vampirizado ou não por espíritos imperfeitos, necessitados de energias para se manter. E o assunto vai, 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 quase ao infinito. então uma pergunta tão simples como essa, ela se transmite de muitas maneiras. Existem também algumas características no passe da Umbanda que vale a pena nós transmitirmos, que é o passe que alguns médiums, alguns grupos de outras religiões conhecem muito bem e falam muito mal, que é o passe castanhola. você já ouviu falar? Então o característico de nossos guias espirituais na Umbanda sem entender que quando você reúne duas pontas é como bater dois fios transmitindo energia elétrica um no outro. O que que vai acontecer? Faíscas, verdadeiros pontos de pólvora sobre a pessoa necessitada, desmanchando formas, pensamento, energias danosas, permitindo que essa pessoa saia muito melhor de nossos trabalhos. É, passe uma ciência e vale a pena conhecer. Nós conhecemos, você conhece, fica nosso convite. Agora, nós vamos passar para o nosso incrível Minuto Mandinga onde nós falamos da beleza que é o axé das folhas dentro de nosso Umbanda. Minuto Mandinga Gostou? Semana que vem, sextas-feiras, às 10 horas, continuaremos sempre trazendo um assunto muito interessante, que vai agregar conhecimento, vai agregar muita coisa boa em sua caminhada rumo aos bons trabalhos de Umbanda. Então, até lá!